O que é o Salto Triplo? Ernesto, hoje com 25 anos, aos 18, perdeu 95% da visão, devido a uma degeneração do nervo óptico. Ernesto, como é que foi essa transição do enxergar para o não enxergar mais? No início, é como se você vivesse num novo mundo. Primeiro você enxerga, um mês depois você começa a ver as coisas de um modo diferente. E assim, foi uma depressão no início. E depois, através do convite do próprio Daniel Mendes, sem enxergar, pegou no meu braço e viu que, ah, você é magro, cara, vamos fazer esporte também. Aí, através desse convite, eu fui me motivando cada vez mais. E através de muita luta, comecei, me iniciei no esporte e não quis mais parar. E sua vida mudou depois que você começou a se estimular através do esporte? Sim, mudou bastante. O esporte estimulou tanto que eu quis mais, me dediquei, iniciei a faculdade, terminei esse ano, graças a Deus. E através de muito esforço, muita luta e estímulo também da minha família, amigos, o esporte me trouxe muito mais saúde, muito mais vontade de viver. Entre os dias 1 e 2 de julho, Ernesto voltou com 3 medalhas dos Jogos Paralímpicos de Buenos Aires. Ele foi ouro nos 100 metros e no salto em distância e prata nos 200 metros. E dessa forma, garantiu os índices para participar dos Jogos Parapan-americanos, que acontecem em novembro, em Guadalajara, no México. Entretanto, a participação desse atleta na competição ainda não está garantida. Os índices agora têm que ser comprovados aqui no país e eles verem que eu estou bem e mostrar resultado para que eles me vejam de perto. E a chance para isso será na primeira etapa nacional do Circuito Brasil Paralímpico, que acontece em agosto, em São Paulo. Agora, na próxima etapa nacional, eu tenho que fazer valer toda a força do Capixaba. Ernesto, qual o seu maior sonho? Eu acredito que o maior sonho de todo atleta, aquele que treina firme todos os dias, é chegar a uma Olimpíada, no caso dos deficientes, uma Paralimpíada. E sua inspiração vem da mesma pessoa que lhe colocou no esporte, o Capixaba e atual vice-campeão mundial de paratletismo, Daniel Mendes. Ele é a força inspiradora de todos nós atletas aqui do Atlantismo Capixaba.